Fala galera, Livalto Alves na área, beleza com vocês? Hoje fazendo um vídeo aqui galera, pra gente tentar dar uma recuperada aqui nesses piscas Não sei se vocês vão conseguir ver, ele tá bem amarelado na verdade Quem tá acompanhando o canal sabe que eu troquei aqui os dois faróis Lado esquerdo, lado direito, coloquei os novos Não é o original, mas ficou bem bacana, bem alinhadinho Então o próximo passo que eu queria fazer era trocar essas piscas aqui Colocar aqueles piscas cristais, todo branco na verdade Bacana pra caramba, só que até eu juntar a grana pra comprar ele E já colocar LED em tudo que eu quero fazer Então eu vou tentar fazer aqui um esquema de limpar ele Que meio que tentar clarear um pouquinho melhor ele Não sei se vocês vão conseguir ver eles aqui Estão todos bem amarelados Deixa eu mostrar pra vocês o outro aqui também Aqui também tá bem amarelado, não sei se vocês vão conseguir ver por causa da luz Mas tá bem amarelado mesmo, eu consigo perceber O que eu vou utilizar nesse processo Eu já vi várias pessoas fazendo aqui pra recuperar o farol Mas eu nunca vi pra piscas, né? Vamos ver se vai dar boa, se vai dar certo Vou pôr os piscas aqui Vou utilizar aqui a pasta de dente, né? E também aqui uma... bem simples Também vou utilizar aqui a... papel toalha, né? Primeiramente você passa a pasta de dente e um pouquinho no papel toalha E só faz o processo aqui de limpando, né? Não precisa jogar, não precisa fazer nada, né? Vamos fazer o processo aqui com vocês E vamos ver o resultado que vai dar Espero, torço pra que dê certo Beleza, galera? Acompanha aí o processo Então, galera, eu trouxe o carro aqui pra garagem, né? Porque tá muito sol lá, vai ficar ruim pra caramba Vou tentar fazer aqui no processo Assim com a pasta de dente aqui na sombra, na garagem Pra ver se fica melhor, né? Passei aqui, tem um pouquinho de pasta aqui, ó Vamos ver se vai dar certo Espero que vocês consigam acompanhar ali e dar tudo certo, né? Let it out Let it out E aí E aí E aí E aí Então galera, terminei ali já de passar a pasta de dente aqui né, antes eu tava fazendo ali com o papel toalha né, ali durante o processo eu pensei melhor e acabei utilizando então uma escovinha de dente mesmo Cara, eu tô vendo aqui que ficou bem melhor, não sei se vocês vão conseguir acompanhar né, mas pra mim ficou bem mais claro aqui o pisca né, o resultado eu gostei bastante Então eu fiz com a escovinha né, passei a pasta de dente, vi com a escovinha e fiz literalmente escovando os piscas né, esse aqui ficou bacaninha mas eu acho que deu mais destaque, que ficou mais fácil de perceber a mudança Foi esse cara aqui ó, ficou bem mais claro cara, ficou bem bacana mesmo, eu gostei do resultado né, então é simples o processo ali mesmo né Eu já tinha visto bastante gente fazendo nos faróis e vários carros né, você passa a pasta de dente, vem ali escovando ou passando até a propel toalha pra tirar o amarelado né Eu nunca tinha feito, nunca tinha visto antes com nos piscas né, pra mim eu achei que ficou bacana, gostei bastante Esse ficou bacana mesmo nesse lado esquerdo, ficou mais destacado, ficou bem mais claro mesmo Eu gostei do resultado, espero que vocês tenham gostado também Essa é uma dica aí pra vocês que tem também um golzinho aí, ou um carro dos quadrados que tem esse tipo de foral, tá meio amarelo Se tem esse tipo de pisca né, está meio amarelado, tenta fazer esse processo pra ver se dá certo pra vocês também Beleza? Valeu galera, muito obrigado e até o próximo vídeo, tchau tchau